Vai Divaldo, vai Divaldo, tem o Miller correndo na ponta, recebe Miller, parou, levantou, gol de Raim! Cruzamento perfeito, foi lá cumprimentar o Miller, metade pra cada um, outra vez vibrando a torcida do São Paulo no Monombi, é o segundo do São Paulo, Raim, 37 minutos e 20 segundos.